o pessoal tem um piau aqui dando trabalho para mim não sei se é grande ou se é pequeno ele deu uma puxadinha e foi para o meio do pau e aí não voltou mais não tô aguardando se ele volta aqui o risco a paciência que ele vem aqui pessoal tá aqui ó tá enchendo o saco mas não puxa tá bem dentro do barranco ó e o chapéu e deixa de graça vai isso vai é a perdi o que você falou quer quebrar a vara fala para mim aí quebrar a vara porquê vai para mim porquê gente seis bichos pisei que tava fazendo sovora que eu tô pegando toda hora a lobe E aí galera mais um lambarião um quilo filha um quilo de lambari e agora eu gostei não tá apostando mesmo aqui tá lá vai meia e ponto tá lá atrás do lambari não tá andando quilômetros porque tem uma barriga de jeito vamos pegar mais bora o pessoal daquele lado lagoa e vai ter traído aí da Lagoa da Boca eu acho nunca se sabe mas deve ter relativa né e ela só lambari por enquanto hein pegar os piaus Lampião tá pegando né Lampi uma hora vem ele né não aquietaram os piaus aqui pessoal tem que pegar os piaus mas essa parte do rio aqui para baixo não tá puxando piaus muito não nem uma barriga tá com os albem grande pessoal para não pegar piaus para lambari só pegar piaus a torcer para aparecer uns piaus aqui e por enquanto tá meio quieto não aparecer de novo e aí 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 e esse aqui é pô olha só comer só que a parra já bonito e aí e agora você virou não aparecer eu pegar mais né bora quando eu na boca de você de morte o que nós que dá pegar mais só só pingando essa corredeirinha lotada quando eu pulo aqui para pegar e aí e aí e aí e aí e aí o que eu peguei e quantos segundos você tá aqui e aí e aí não tem três minutos não achei mentiroso olha o tamanho do 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 graúdo aí bonita olha o outro aqui ó olha pega uns 10 aí vamos lá a gente não pegou outro lá ó não é o mesmo não tá pega os outros para eles verem lá ó vai dois lá na mão dele olha lá lotado lugarzinho bom hein e aí olha aí e aí e aí e aí tá lotado pega uns aí depois você mostra o pessoal quando você pegar tudo eu vou começar aqui na frente aqui e bate aqui na frente eu só pegue uns piau o pauleira piau adora o que eu vou tentar pegar uns piazinhos aqui ó e aí e aí e aí e aí luta pauleira e corredeira rapaziada o rafael atolou e aí 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 com você Ah, meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Agora fica com 200 carras no quadro! É, vem na tua casa, fica com as carras paradas, fica! Bora! Bora! Vai pra cima, tá com frente! Tem pra acabar, hein, Piau! Olha lá, gente, lá pegou um lá! Piau! perniluco chato e eu pedi um aqui ó peguei uhul sabia, haha garoto ó hahaha moleque trai o teu aí que eu tô com o meu aqui ó vamos medir os dois segurar o meu aqui fica triste não fica triste não mas pegou né Lamp já tolou né quanto tá o jogo que eu não sei mais porque cinco, se eu peguei seis piau como seis piau doido seis piau, não sabe contar não lá pra baixo você não pegou nenhum seis piau, ó, peguei aquele grande peguei aqueles dois pretos lá naquele poço lá e mais um grandão lá embaixo e um outro pequenininho aqui nesse lugar do outro lado ali, ó cinco, seis com esse aquele que eu falei assim, ó mais três pintas assim, ó você lembra? é que você tá querendo fazer amnésia peguei bem aqui um aqui também, ó vem aqui, ó bem nesse lugar aqui do outro lado olha a lagoa lá que tá do outro lado você tá vendo a lagoa lá, ó eu atravessei ela eu vou mostrar pra você você tá bem aqui na frente aqui, ó tá aqui, ó tá aqui, Lamp ó, três pintas você lembra? é? lembrou, né? aí, ó não, 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 não seja dois vamos pegar mais, né? é nóis ó rapaz olha aí vai daí do mato, sai aí ui agora é sete, hein? tá pião bonito da palma tudo amarelado ó sete é dois, Lamp aí, ó pegar mais aí, gente ó ó, pescaria gostosa, hein? olha que coisa mais linda, ó tudo bonita, ó quer ver, ó mostrando o peixe, Lamp vai pegar um quer ver, ó fica indo vamos lá aí, Lamp, pode pegar tá beliscando, Lamp não, beliscou um bem forte aí Lamp pegou um lambadinho pediu pra me gravar fiquei com dó dele a cara desse Lamp mas é isso aí peixe é peixe, né, Lamp e eu pego outro piau aqui olha ou não, né tá aí pica da polícia olha aí se ele volta apernei o outro chapa volta aí, piau, vai piau, vai até pica puxa, lá, piau a pita, kola rapaz, tem um piau aqui pernilão, que tá tacado puxa, piau, vai peixinho, que chato oito pra minhoga, né depois tem que tentar lambar aí isso piau de lagoa certeza deixa chato pegar é borracho tchau oito Obrigado.